My Music é demais, hahaha Ai que delícia o verão, a gente mostra o hombrim, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra o hombrim, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra o hombrim, a gente brinca no chão Vim de semana é festa e eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei um Havan e comprei a passagem cara Pra poder pagar o frete e sobrar o da caixada Ai, que delícia o verão A gente sai pra curtir, bebe até cair no chão Ai, que delícia o verão Hoje eu vou me divertir, vou catucar com pressão Ai, que delícia o verão A gente mostra o hombrim, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o hombrim, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o hombrim, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o hombrim, a gente brinca no chão Fim de semana é festa e eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei um Havan e comprei a passagem cara Pra poder pagar o frete e sobrar o da caixada Ai, que delícia o verão A gente sai pra curtir, bebe até cair no chão Ai, que delícia o verão Hoje eu vou me divertir, vou catucar com pressão Ai, que delícia o verão A gente mostra o hombrim, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão Ai, que delícia o verão A gente mostra o hombrim, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão Vai, MTS no beat E aí, que delícia o verão 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 E aí, que delícia o verão